Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre matriz inversa. Então, a gente vai dizer que uma matriz A é inversível, certo? Então, a gente vai dizer que A é inversível quando existir uma outra matriz, que a gente vai chamar de A menos 1, certo? Tal que, quando eu multiplicar essa nova matriz pela matriz A, tanto nessa ordem como nessa ordem daqui, o resultado que a gente vai obter vai ser a matriz identidade, certo? A ideia aqui é a mesma dos números reais. Por que a gente fala que o inverso de 3 é 1 terço? Porque 3 vezes 1 terço dá 1. E 1 funciona como a identidade dos números. Qualquer número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo, assim como qualquer matriz multiplicada pela identidade vai dar ela mesma, certo? Então, a matriz A menos 1 vai ser chamada de inversa de A. Então, a matriz A menos 1 é a inversa da matriz A, certo? Ela, multiplicada por A, tanto pela esquerda como pela direita, resulta na identidade. E o símbolo A menos 1 vem do fato de que a gente também costuma escrever um terço aqui como 3 elevado a menos 1. A gente indica o inverso do número 3 como 3 elevado a menos 1. Então, por isso que esse símbolo aparece aqui. A elevado a menos 1 é a inversa de A. Então, como é que a gente faz para calcular quem é a matriz inversa? Pronto. Para isso, vamos começar com um exemplo simples, certo? Vamos supor, por exemplo, que a matriz A é essa matriz aqui. Vamos botar 1, 2, 3 e 4, ok? E eu quero determinar quem é a inversa dela. Então, eu não sei quem é a inversa. Eu vou supor, a princípio, que a inversa de A é a matriz A, B, C e D, ok? Pronto. Pelo que a gente sabe, quando multiplicar A pela inversa, digamos nessa ordem aqui, o resultado tem que ser a matriz identidade. O que é a mesma coisa que dizer que se eu faço 1, 2, 3, 4 multiplicada pela matriz A, B, C e D, certo? O resultado tem que ser a matriz identidade. Quem que é a matriz identidade? É a matriz que tem 1 na diagonal e 0 em todas as outras posições. Então, vai ser 1, 0, 0, 1, ok? Como que faz para a gente multiplicar... Como que a gente faz para multiplicar as duas matrizes que estão aqui? A gente sempre faz linhas da primeira matriz multiplicadas pelas colunas da segunda matriz. Então, eu vou ter a primeira linha daqui com a primeira coluna de K. Vai dar 1 vezes A mais 2 vezes C. Então, A mais 2 vezes C, certo? Agora, a primeira linha daqui com a segunda coluna de K, eu vou ter 1 vezes B mais 2 vezes C. Então, B mais 2 vezes D. Aqui embaixo agora, 3A mais 4C. 3A mais 4C. E, finalmente, 3 vezes B mais 4 vezes D. Pronto. Essa matriz aqui é o resultado da multiplicação da matriz A pela inversa, tá certo? De A por A a menos 1. E eu estou dizendo que isso aqui tem que ser igual à matriz identidade, que essa aqui é a propriedade da multiplicação da matriz pela sua inversa. Dessa forma, o que eu tenho aqui, além de uma equação matricial, vão ser quatro equações lineares. Porque se eu tenho a igualdade entre duas matrizes, as entradas respectivas têm que ser iguais. Então, esse termo daqui tem que ser igual a esse termo de K, tá certo? Já esse termo aqui tem que ser igual a esse daqui e assim por diante. Esse tem que ser igual a zero e esse outro aqui tem que ser igual a 1. Então, eu vou ter quatro equações com quatro incógnitas. Mas, na verdade, o que a gente vai ter vão ser dois pares de sistemas lineares, cada um com duas equações e duas incógnitas. O primeiro sistema vai ser A mais 2C igual a 1, beleza? E a segunda equação vai ficar 3A mais 4C igual a zero. Esse que é o primeiro sistema. O segundo sistema vai me dar o seguinte. B mais 2D igual a zero, beleza? B mais 2D igual a zero. E a outra equação vai ser 3B mais 4D igual a 1. Então, eu tenho dois sistemas, duas equações, duas incógnitas. Nesse primeiro sistema aqui, vou chamar de sistema 1, as incógnitas são os termos que aparecem na primeira coluna da matriz inversa, certo? O A e o C. E no sistema 2, esse outro aqui, as incógnitas, que são B e D, são os termos que aparecem na segunda coluna da matriz inversa. Vamos, então, resolver esse primeiro sistema. Como é que vai ficar? Bem, na forma matricial, a gente vai ter 1, 2, 1, 3, 4 e zero, certo? Aí a gente vai ter que escalonar isso daqui. Como é que vai ficar? A primeira operação que a gente vai fazer vai ser substituir a linha 2 por linha 2, menos 3 vezes a linha 1. Aí o que vai dar vai ser 1, 2, 1, mais zero aqui, tá? Multipliquei por menos 3 aqui em cima, então, 2 vezes menos 3 dá menos 6, mais 4 dá menos 2, tá? E menos 3 vezes 1 dá menos 3, mais zero dá menos 3. Beleza, então, cheguei nisso daqui. Agora, tenho que dividir a segunda linha por menos 2, para que aqui fique 1, ok? Então, agora, linha 2, a gente vai substituir por menos 1 meio da linha 2, tá? A nova matriz que a gente vai obter agora vai ser 1, 2, 1, 0, 1 e 3 meios. E, para finalizar, o que é que a gente tem que fazer agora? Substituir a linha 1 por linha 1 menos 2 vezes a linha 2. E aí vai acabar. A gente vai chegar aqui a 1, 0, 0, 1, a matriz identidade. E do lado de cá, o que é que vai ficar? Eu estou multiplicando aqui por menos 2, né? Então, 3 meios vezes menos 2 dá menos 3. Menos 3 mais 1 dá menos 2. Então, menos 2 aqui em cima, tá? E 3 meios aqui embaixo. Isso significa, então, que esse menos 2 aqui é o A, tá certo? E esse 3 meios aqui de baixo é o C. Tá, vamos resolver agora o segundo sistema. O sistema 2. Como é que vai ficar, então? Na forma matricial, agora a gente tem o seguinte. A matriz vai ser 1, 2, 0, 3, 4 e 1. Beleza? O que mudou agora é o lado de cá. Tá bom? Foi o lado de cá. Porque agora os termos independentes, ao invés de serem 1 e 0, são 0 e 1. Mas repara que é a mesma matriz dos coeficientes, tá certo? Isso vai fazer com que as operações elementares que a gente vai ter que fazer para resolver esse sistema sejam exatamente as mesmas. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser a mesma coisa que eu fiz aqui. Substituir a linha 2 por linha 2 menos 3 vezes a linha 1. Aí o que é que vai dar? 1, 2, 0. 0, menos 2. E aqui vai ficar o quê? O motivo da Q por menos 3 ficou 0 vezes menos 3, deu 0. E somei com 1. Então, ficou assim. Agora, eu vou dividir a linha 2 por menos 2 de novo. Vou multiplicar ela por menos 1,5. Então, linha 2 vai virar menos 1,5 vezes a linha 2. Aí a gente chega a 1, 2 e 0. 0, 1 e menos 1,5. Beleza? E, finalmente, a última operação que a gente tem que fazer é a mesma que antes. Então, linha 1 vai virar linha 1 menos 2 vezes a linha 2 para terminar. Então, a gente vai ficar aqui a identidade 1, 0, 0, 1. Beleza? E, do lado de cá, aqui embaixo vai ser menos 1,5. Estou multiplicando aqui por menos 2. Então, menos 2 vezes menos 1,5 dá 1. 1 mais 0 dá 1. Pronto. Então, a gente chegou a 1, que é o valor do B, e menos 1,5, que é o valor do D. A gente pode, então, concluir que a inversa de A, a matriz A, a menos 1, vai ser... O A era menos 2, o C era 3,5, o B era 1 e o D era menos 1,5. Beleza? Essa aqui é a matriz inversa de A. Tem como a gente simplificar isso? Porque, repara que ficaram dois sistemas com duas equações e duas incógnitas. Isso vem do fato de que a matriz que eu coloquei aqui tinha duas linhas e duas colunas. Mas, se por acaso ela tivesse três linhas e tivesse três colunas, lembrando que matrizes inversas a gente só considera para matrizes quadradas, certo? Então, se eu tivesse uma matriz aqui que fosse 3 por 3, eu não ia ter um par de sistemas, cada um com duas equações e duas incógnitas. Eu ia ter três sistemas, cada um com três equações e com três incógnitas. Da mesma forma, se aqui fosse uma matriz 4 por 4, eu ia ter quatro sistemas, cada um com quatro equações e quatro incógnitas. Só que todos esses sistemas iam ter em comum a matriz dos coeficientes. Que nem aqui, a matriz dos coeficientes do primeiro sistema foi 1, 2, 3, 4. E a matriz dos coeficientes do segundo sistema também foi 1, 2, 3, 4. Que é exatamente quem? É exatamente a matriz A. Beleza? Então, se eu vou ter que fazer exatamente as mesmas operações elementares em todos esses sistemas, não tem necessidade nenhuma de a gente fazer um sistema de cada vez. A gente pode resolver todos eles ao mesmo tempo. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar essa matriz aqui, que já é a matriz ampliada de um sistema, e a gente vai ampliar ela ainda mais. A gente, aqui do lado direito, ao invés de escrever somente em 1, 0, a gente vai escrever 1, 0 e 0, 1. A gente vai começar escalonando essa matriz aqui. 1, 2, 3 e 4, que é a matriz dos coeficientes dos dois sistemas, que nada mais é que a matriz A, certo? A matriz que eu estou querendo inverter. E do lado de cá eu vou botar assim, 1 e 0, beleza? Que são os termos independentes que vieram do primeiro sistema. E agora aqui eu vou botar 0 e 1, os termos independentes que vieram do segundo sistema. Portanto, quando eu escalonar essa minha grande matriz aqui, o que é que eu vou obter? Bem, o objetivo é chegar na identidade do lado esquerdo. Então, chegar a 1, 0, 0 e 1 aqui. Se eu quiser olhar somente para o primeiro sistema, aí eu tenho que olhar só para essa coluna aqui. Então, a solução do primeiro sistema é o que vai ficar na primeira coluna do lado de cá. Como a gente viu aqui em cima, quem aparece aqui é quem? Menos 2 e 3,5, certo? Então, essa aqui é a solução do primeiro sistema. É quem ficou na primeira coluna do lado de cá. Já que eu coloquei aqui um 0, que era a matriz de termos independentes do primeiro sistema. A segunda coluna aqui, ela corresponde aos termos independentes do segundo sistema. Olha eles aqui, 0 e 1. Então, o que eu vou obter aqui no fim do escalonamento, na segunda coluna, é a solução do segundo sistema, que vai ser, no caso, 1 e menos 1,5, certo? Beleza. Então, o que foi que eu obtive no fim das contas? Do lado direito aqui, quem ficou foi quem? Foi a matriz inversa. Então, qual é a ideia? Eu tenho que botar no início de tudo aqui a matriz A do lado esquerdo e a matriz identidade do lado direito. Eu vou escalonar essa matriz enorme aqui até o lado esquerdo se tornar a identidade. Quando isso acontecer, o que tiver do lado direito vai ser a inversa, certo? Então, eu vou começar com A barra identidade, vou escalonar até chegar à identidade barra inversa, beleza? Esse argumento, do jeito que eu fiz aqui, ele está feito para matrizes 2 por 2, mas exatamente a mesma forma de explicar justifica esse método para qualquer matriz quadrada, seja de ordem 2, de ordem 3, de ordem 100, qualquer ordem. Eu tenho que botar do lado esquerdo aqui a matriz, do lado direito a identidade. Escalono até o lado esquerdo virar a identidade. Quando isso acontecer, o que ficar do lado direito aqui no final vai ser justamente a matriz inversa. É assim que a gente pode fazer para calcular a matriz inversa usando o escalonamento, usando a eliminação gaussiana, beleza? A gente vai resolver todos esses sistemas aqui que vão aparecer dessa multiplicação de uma vez só, já que todos eles têm a mesma matriz dos coeficientes. Portanto, as operações elementares que eu tenho que fazer para resolver cada um deles são exatamente as mesmas e na mesma ordem, certo? No próximo vídeo, a gente faz um exemplo com a matriz 3 por 3 para a gente calcular quem é a inversa dela usando o escalonamento, beleza, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui e nem de se inscrever no canal, porque isso realmente ajuda a gente a crescer. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.